Que burro! Voltei a gravar de novo. Agora vai ter dois vídeos dessa aula. Então tá, vamos continuar aqui, tá gente? A gente quer fazer aquele exercício, eu espero que vocês tenham entendido aí a questão, tá? A gente tem que fazer só uma continha aqui, ó, que é essa. Determinar o aumento de pressão quando a enfermeira aplica uma força de 42 N ao êmbolo, né? Então os dados aqui, né? Vamos pegar bonitinho aqui os dados. Eles são a força, né? A força de 42 N, o raio é 1,1 cm, né? O raio. Então lembrando, né gente? Que se a gente tem um raio aí dado, né? Se a gente tem um raio aí, né? Dado de 1,1 cm, Se a gente tem esse raio de 1,1 cm, né? Então a gente consegue achar a área. A gente consegue achar a área, né? Desse objeto. A gente consegue achar a área desse círculo, né? A área do círculo. Então o raio é 1,1 cm. Tá? Esse aqui é o raio. Então a gente consegue achar a área. A área, né gente? A área é aquilo que é ocupado lá dentro, né? Ocupado. É a região que é ocupada, né? Dentro da circunferência, né gente? É o círculo, né? Qual que é a área de um círculo, né gente? Qual que é a área de um círculo? Meu Deus do céu! Qual que é a área de um círculo? A área é igual... Pi... 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 Vezes o quê? R ao quadrado. R ao quadrado. R elevado a cedilha. Então a área é igual a pi vezes R ao quadrado, né? A áreazinha aqui, ó. Ixi, vai ficar feio? Vai, né? Deixa eu mudar aqui a cor dessa... Mudar a cor da área aqui pra amarela. Aí fica bem bom de ver, ó. Isso. A área... É pi vezes R ao quadrado, né? A área de um círculo, né gente? Pi vezes R ao quadrado. Não é? É, professor. Então, dá pra calcular a área aqui, ó. Por exemplo, a gente... Bom, calma, né, Adriano? Calma. Calma, meu querido. A enfermeira aplica uma força de 42 N ao êmbolo circular da seringa, que tem esse raio de 1,1 cm, né? E o exercício que é pressão. Pressão, só pra lembrar, A pressão é a força aplicada dividida pela área. Aí a gente tá supondo que a força tá sendo aplicada perpendicularmente, né? Então, pressão é força sobre área. Pressão é P minúsculo, né? Então, pressão é força sobre área. Então, basta dividir a força pela área. Só isso. Esse é o exercício, gente. Força por área, tá? Pressão é força por área. É somente isso que vocês têm que fazer, meus queridos. Só dividir força por área, por favor. Força por área, pressão. Só que, claro, né? A gente precisa trabalhar no mesmo sistema de unidades. Vamos trabalhar no sistema internacional. A gente vai trabalhar no sistema internacional. Sistema internacional, tá? A força já tá tranquila aqui, ó. A força já tá em newtons. Mas, como o raio tá em centímetro, a gente tem que passar pra metro. Ou, você calcula a área em centímetro mesmo e depois transforma centímetro quadrado para metro quadrado, que a transformação até já fiz, né? Com vocês aqui na aula passada. Olha aqui, a transformaçãozinha tá aqui nesse slide, ó. Olha, um centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Eu fiz com vocês na aula passada, né? Esse slidezinho foi passado pra vocês. Gente, se fosse vocês, eu começava a estudar desde já. Vou passar exercício pra vocês. Já façam, tá? Pra não perder tempo, né? Então, olha só. Um centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Por exemplo, se você não lembrou que um centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado, talvez você já esteja perdendo tempo, né? Porque seria bom você saber isso. Seria bom você saber isso, né? Já saber isso já, né? Já saber isso já. Tá bom? Um centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Tá bom, meus queridos? Um centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Então, tem que saber isso pra resolver os exercícios. O que vocês preferem, hein, gente? A gente transforma o raio pra metro e depois já usa metro? Ou vocês preferem calcular a área em centímetro quadrado e depois transformar? Tanto faz, mas o que vocês preferem? Só pra interagir aqui. Vou começar a fazer piada. Vai! O que vocês preferem? Transforma primeiro. Transforma primeiro, então. Vamos lá. Então, vamos transformar primeiro. Foi uma opinião, né? Que cara que teve a coragem de falar. Olha, esse raio de 1,1 centímetro quadrado, pra transformar pra metro, né? O centímetro é a mesma coisa que o quê? 10 a menos 2. 10 a menos 2, né? Metro quadrado. Ah, metros, né? 1 centímetro, né, gente? É 10 a menos 2 metros. Ou 0,01. 1 centímetro é 0,01. Então, o raio de 1,1 centímetro é a mesma coisa que 1,1 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,01. 1 metro. Isso daqui é 1,1 centímetro em metro. 0,01. Só se dividir por 100, né, gente? Só se dividir por 100. E aí, a gente pode calcular a área, né? Então, a gente pode calcular a área. Já que a gente precisa, para calcular a pressão de força e de área, já que a gente precisa tanto de força quanto da área, né? A gente pode aí, então, a gente pode transformar, já pegar a área e ir calculando já, né? Vamos calcular a área já. Calcular a área aqui. Então, a área é igual a essa expressãozinha aqui, que eu vou copiar, pi r². Pi r². Então, vamos colocar assim, ó. 3,14 vezes o raio, né, que é 0,011 ao quadrado. Então, vamos calcular a área. Você vê como é que a gente faz a área devagarzinho aqui? Lá no curso de fenômeno, né, para calcular, eu nem falo nada. Eu falo assim, ó, gente, a área aí é tanto. É, porque você tem que aprender a calcular uma área, né? Teoricamente, você aprendeu isso para o primário. Mas, quem não aprendeu, a gente revisa aqui. É pi vezes 0 ao quadrado. O pi é 3,14... Eu sempre uso 14,15, né? É 3,14 vezes 0,011 ao quadrado. Aí, você vai dar uma continha. Isso vai dar 3,80 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Essa área. Então, já em metro quadrado, essa é a respostinha, tá? Então, vamos calcular aqui a pressão? Vamos. Vamos, professor. Então, a pressão vai valer... A pressão vai valer força de 42 dividido pela... Aparece o símbolo do dividido? Apareceu. Dividido pela área que vale esse número aqui, ó. Então, isso aqui tudo vai estar no denominador, né? Então, eu vou abrir um cochete aqui, só para indicar que está tudo junto aqui. Esse metro quadrado eu vou tirar. Tá bom. Isso aqui é o cálculo da pressão. Agora, é só jogar na calculadora, né, gente? É igual, então. Igual. Vamos lá. 42 dividido por 3,80. 11,05, né? Dividido por 10 a menos 4. Ou, né, também tanto faz, ou vezes 10 a quarta, né? Então, isso daqui dá 110.526,31. O quê, gente? A pressão calculada aí está em quê? Qual que é a unidade de pressão, meu querido? Está na hora do exercício. Se eu não colocar pressão, você vai errar. Vai, aquelas pressões de antigamente, né? Pressão. Pressão, pressão, pressão. Qual que é a unidade de pressão, meu querido? No sistema internacional. Pascal, obrigado. Pascal. Olha aí, gente, a unidade é 110 mil, né? 110 mil. Se eu quisesse transformar isso aí para a atmosfera, né, gente? Se eu quisesse transformar isso aí para a atmosfera, o que você faria? Atmosfera. Isso aí vale quantas atmosferas, gente? É, 1,15, né? 1,10? 1,1, exatamente. 1,10 aproximadamente, né? Ótimo. Excelente. Ué, isso aqui não é o capítulo 14, de fluídos? Cadê a respostinha desse exercício, gente? É o ímpar? Aqui está assim, tipo... Ah, não. 1,1 vezes 10 à quinta. Está certa. Acertamos, né? Nossa, mas também errar um exercício desse aí, né? Deixa eu ver se eu tiro foto. Ah, depois eu tiro foto dos... Tiro a foto aqui já, na verdade. Cala a boca, Adriano. Faz o negócio direito. Tirar a foto dos gabaritos, né? De alguns dos exercícios. Do capítulo 14. Aqueles que têm o ímpar, né? Os exercícios de número ímpar, né, gente? Já vem com... Já vem com respostinha no livro, né? Né? Ok. Então, tá aí. Gente, olha só. Vamos fazer aqui assim, ó. Pascal. Pascal. Atm. Tem gente que gosta dessas coisas, né? Tem gente que gosta dessas coisas. Eu prefiro raciocinar. Eu prefiro fazer o raciocínio. Essas coisinhas de transformação, assim, tem gente que gosta, não sei. Se você quer transformar, né, gente, de Pascal para a atmosfera, o que você faz? O que você faz? Você divide por mil. Se você quer transformar de Pascal para a atmosfera, o que você faz? Divide. Divide por mil. Olha que bonitinho. Então, se você quiser passar de Pascal para a atmosfera, você faz o quê? Você divide por mil. E se você quiser fazer o contrário, óbvio, né? Se você quiser passar de atmosfera para Pascal... Nossa, ficou muito tosco. Se você quiser passar de atmosfera para Pascal, aí é óbvio, né, gente, que você vai fazer o contrário, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar... Multiplique... Por mil. Então, você vai multiplicar por mil. Acho que isso vai ficar ruim de ver, hein? Ah, não. Ficou bom. Tá bom assim, gente? Acho que esse aqui vai ficar no seu coração, assim. Essa feiura aqui. Esse negócio estranho aqui vai ficar no seu coração. Você vai aprender. Então, tem gente que gosta dessas coisas, né? Desses resuminhos, assim, desses negócios, assim. Essas figuras feias. Ficou parecendo uma boca, né? Com os dentes virados para cima, assim, ó. Sei lá. Imaginações do Adriano, né? Então, tá aqui a resolução, né? Isso aqui é a resolução. Olha só. Resolução pequenininha, né? Só que se você quisesse escrever isso aí em atmosferas, né? Só para... Só para a gente ter uma coisa a mais aí, né? Essa pressão de 110,526,31 Pascal é igual... Equivale a 1,1... Enfim, 1,10, né? 5,2,6 e tal. 5,2,6,3,1... Para que esse monte de número após a vírgula, né, Geni? Ah, tem M's, né? Então, eu estou fazendo a transformação de unidades. Aí o exercício pediu? Não, não pediu não, meu querido. Eu estou só fazendo só para você ficar esperto. Só para você ver como é que é a história, entendeu? Então, já que uma atmosfera é 10⁵, você volta com a vírgula para transformar de Pascal para atmosfera, né? Você divide por... Que mil, cara! Não é mil não, doidão. É 100 mil, pô. Ninguém falou nada aí, ó. Ah, por isso que eu estava vendo. Tinha alguma coisa errada mesmo. Ah, tá. Agora viu, né? É dividir por 100 mil. Aqui não vai caber. Multiplicar por 100 mil. Tá faltando 2-0 aqui nesse negócio. Aqui nem cabe 2-0, ó. Nem deixou eu escrever 2-0 aqui. Vou ter que mudar a minha arte. Eu fiquei com medo de eu falar e eu estar errado. Sério, cara? Pô, você tem medo de ficar errado. Não, moço. Então, você vai ter problema com a mulher, viu? Porque a gente está sempre errado perto da mulher, viu? Você vai ter problema. Você tem que aprender a estar errado. Você tem que aprender. Você tem que se contentar de estar errado, meu brother. Não está deixando eu escrever aqui, não. Então, eu vou parar com essa frescura aqui. Bora parar com essa frescura. Fazer um negócio aqui e ficar bonito. Eita, eu vou espagar esse negócio tudo aqui. Agora deu... Diminuir a fonte. Ah, boa ideia. Ui, né, Adriano? Boa ideia. Vou tapar 20 aqui. 18. Nossa, agora apareceu todos os ex que eu estava escrevendo. Quando eu estava tentando deixar o negócio certo, né? Nossa, mas que coisa chata. 100 mil. Meu Deus do céu. Tem hora que o Corel Draw dá uma estrela, né? Tipo agora. Ai, Deus. Ótimo. Agora sim. Nossa boca de aparelho. Olha aí, ó. Divide por 100 mil, né? Em um caso. E multiplica por 100 mil o outro. Ótimo. Então, é assim. Aqui foi só um exemplozinho de transformação, tá? Então, vamos fazer mais um slide aqui. Agora vamos fazer um exercício o quê? 2, 3. Vamos dar uma olhada ali. O exercício que eu gosto da cara eu faço, né? Vamos ler esse 2 aqui? 3? Só ler. Vamos ver se a gente quer fazer, ó. 3 líquidos imissíveis, não se misturam, né? São despejados em um recipiente cilíndrico. Os volumes e massas específicas dos líquidos são meio litro do volume da substância de 2,6 grama por centímetro cúbico. Aí é onde existe transformação, gente. 0,25 litro do fluido que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, que é água, né? 1 grama por centímetro cúbico, que é água, gente. Depois, 0,40 litro daquele que tem 0,80 grama por centímetro cúbico. Isso aqui é um óleo, né? Óleo tem essas densidades assim, né? 0,8. Qual é a força total exercida pelos líquidos sobre o fundo do recipiente? Qual é a força total exercida pelos líquidos? Qual é a força total exercida pelos líquidos? Força, né, gente? Aí vai ser a força, né? Ele quer força, gente. Força! Qual é a força exercida por um líquido no fundo do recipiente, gente? Isso é até bom pra gente fazer esse exercício aqui. Porque a nossa matéria de Leite Stebbin a gente usa justamente força feita por fluido, né? A força gravitacional, né, gente? O fluido não tem uma massa? Ali, por exemplo, tem uma massa, tem Coca-Cola, né? É um fluido. Esse negócio tem uma massa, ele tem um peso, ele tem uma massa. Então, essa massa de fluido tá sendo puxada pela Terra, né? Como esse fluido não tá caindo pra Terra é porque o fluido tá fazendo uma força na superfície inferior aqui dessa garrafa, né? Então, essa força é a força gravitacional. A força que o fluido tá fazendo na superfície inferior aí é a força gravitacional, né, meu querido? É a força gravitacional. Aí, vocês querem fazer esse exercício? Depois a gente passa pro 3. Vamos ver o outro 3 aqui. Só dar uma explicadinha, falei que a gente tem que calcular a massa, né? Se a gente tem a densidade... Ele deu a densidade, né, gente? Ele deu a densidade e deu o volume. Ele deu a densidade e deu o volume, né? Você consegue calcular a massa, né? Porque densidade é massa sobre o volume. Ah, bora fazer isso aqui, vai. Número 2. Eu faço os exercícios mais fáceis e deixo os mais difíceis pra vocês. Tchã! Achou ruim virar professor. Mentira, gente. Mentira. Vamos lá, então. Ah, podia ter equaçãozinha de densidade já escrita. Não tem. Mas vamos lá, gente. Vamos lembrar aqui, ó. A densidade, né? Rô é igual massa por volume. Densidade é massa por volume. Isso aqui é a equaçãozinha da densidade. Qual que é a ideia do exercício? Ó, gente. Três líquidos são despejados em um recipiente cilíndrico, né? Então, tá. Eu tenho um recipiente cilíndrico. Eu vou só desenhar um corte lateral dele aqui, né? Eu vou só desenhar o corte lateral. Eu não vou representar o cilindro perfeitamente, né? Deixa eu fazer esse negócio dele. Por que que a gente vai fazer uma coisa ruim, né? Não tem motivo de fazer coisas ruins, gente. Olha aí. Ó, cadê o Harrison? Vou falar nisso. Eu tenho a voz dele hoje. O Harrison é de fluido para o mecânico que nós transformamos. Ué, ele não faz aula com a gente, né? Eu lembro toda vez que eu descia que eu fui lá para aquela sala que vira direita, assim, né? Lá estava o Harrison lá. Então, ele faz só o fenômeno, né? Ele já fechou física, já. Ah, ele já fez física. A Pauli falou também. Ele é só na sexta. Beleza. Sussa. Sussa. A questão que você manda para outra pessoa é missiva, né? É português aqui, né, gente? Estou falando de português aqui, né? É que surgiu essa dúvida na minha cabeça. É porque os líquidos são imissíveis e a carta é uma missiva, né? Será que tem alguma coisa a ver? Vamos ver? Espera aí. Só um pouquinho. Missiva. Primeiro, deixa eu ver se eu estou certo, né? Missiva. Depois eu estou falando besteira. Não, está aqui, ó. Missiva. Carta ou bilhete que se envia alguém. É, tá bom. Missiva, né? A aula de física com o Adriano também é uma aula de português. Agora, imissível, né? Imi... Sível. Está aqui. Imissível, né? Não missível. Que não se mistura. Será que tem alguma coisa a ver, gente? O som parece tanto, né? Imissível. Imissiva, né? Enfim. Dúvidas que surgem na cabeça do Adriano. Por isso que eu sei outras coisas. Porque, às vezes, eu estou no meio de uma aula e falo uma outra coisa. Não tem nada a ver, né? Por isso. Porque, às vezes, surge essa dúvida e eu procuro atrás. Corro atrás para saber. Mas é isso. Se não interessa agora, vamos ver aqui. A gente tem três fluidos que não se misturam. Que eles não se misturam. Eles são imissíveis, tá? Tem três fluidos aí que não se misturam. E a gente tem as propriedades deles aqui, ó. Os volumes e massas específicas, né? São... Olha só. Vamos escrever... Aqui do primeiro. Nesse primeiro aqui, ó. O volume é igual a meio litro. Estou tirando os dados, gente. Estou lendo aqui, ó. Os volumes e massas específicas dos líquidos são... Meio litro, tá? E a densidade... A densidade... 2,6 grama por centímetro cúbico. Esse é o primeiro. O segundo. Esse cara aqui. O vermelhinho. É o segundo aqui. O volume. O volume, 0,25 litro, 0,25 litros, tá? E com... Ó, o volume, né? O volume vale isso aqui. E a densidade. A densidade vale 1. Eu troquei. Vocês perceberam que eu troquei? Depois eu quero que alguém me argumenta aí. O que eu tô falando aqui? Eu troquei aí, ó. Grama por centímetro cúbico. E o terceiro fluido aqui, né? Esse terceiro fluido, fluido alaranjado aqui, né? O volume dele é 0,40 litros e densidade igual a 0,80 grama por centímetro cúbico. Tá bom, gente. Olha só. Vamos deixar igualzinho aqui, né? Ficou bonito, afinal de contas. Isso. Tá tudo certo. Sempre dá tudo certo. Tá aí. Então, os dados aqui dos três líquidos, né, gente? Vamos fazer isso aqui ficar um pouco mais realista? Tem um problema aqui nessa minha descrição. Qual que é o problema, gente? Alguém pode me dizer? Qual que é o problema de desenhar os três líquidos com essas propriedades desse jeito aí? É matéria da aula de hoje, na verdade. Exatamente isso aí. Alguém pode me falar? Tem um problema teórico aí nessa questão aí, gente. Tem um probleminha teórico aí. Alguém pode me falar qual é o problema? Do jeito que eu desenhei. Eu desenhei errado. Não é que o exercício tem um problema, não. Eu desenhei errado. O que que tá errado aí? Ninguém vai falar? Uai. Construção dos líquidos, professor? O que que você falou? A construção dos líquidos lá, que 0,25 litro, gente, tá por... Acho que tinha que ser de cima pra baixo, não? Cara, sim. A sua resposta tá correta. Eu só não entendi a sua justificativa. A questão é a densidade, né, cara? Olha só. A densidade menor é de cima, né? O menor tem mais. É. Então, vamos trocar isso aqui, né, galera? Pô. Esse do meio fica aqui mesmo. Mas, assim, o líquido mais denso fica mais fundo. Fica mais no fundo, né? O líquido menos denso flutua em cima. Né, gente? Né? Empuxo e tal. Olha. Como é que... A gente quer, na verdade... Então, agora, fazendo um exercício aqui. Esse exercício é um exercício rápido, né? Demorou mais pra desenhar do que pra entender. Qual é a força total? Ele quer a força total exercida pelos líquidos sobre o fundo do recipiente. O fundo do recipiente tá aqui, ó. Ele quer a força, né? Aí o cara pensa assim. Pô, eu tô na parte do líquido que eu tenho que saber pressão. Então, força é pressão vezes área, né? Se eu quero força, né, gente? Olha só. Vamos voltar aqui no slide anterior. Se eu quero força e pressão é força sobre área, a força é pressão vezes a área. Mas não é essa. A gente não tem a área do recipiente. Não é isso. Não é isso que é pra fazer nesse exercício, né? Ele quer a força, gente. Você tem que pensar o seguinte. Qual é a força que os líquidos estão fazendo no fundo do recipiente? É a força gravitacional. É isso que eu tenho que saber. Eu tenho que saber o peso desses fluidos, né? Então, eu vou chamar isso aqui de fluido 1. Inclusive, eu vou chamar isso aqui de volume 1. Isso aqui de densidade 1. Isso aqui eu vou chamar de fluido 2. Isso aqui eu vou chamar de V2 aqui, Rho 2. Isso aqui eu vou chamar de fluido 3. É o V3 e o Rho 3. Então, a gente tem essas três substâncias aí e elas têm massas, né, gente? Elas têm massas. Basta eu calcular a massa 1, a massa 2 e a massa 3. E aí, a resposta do exercício vai ser que a força é igual à massa total vezes a gravidade. Onde a massa total é igual à massa 1 mais massa 2 mais massa 3. Isso vezes a gravidade. Essa é a continha que eu quero fazer, né, gente? Essa aí que é a força que esses líquidos estão fazendo no fundo. É o peso. É a força gravitacional, né? O peso desses fluidos. E para calcular um peso, né, gente? Como a gente sabe, a gente só precisa saber as massas, né? Poxa, mas eu tenho volume e densidade. Como é que calculo massa? Uera, meu querido. Se eu tenho a densidade como massa sobre volume, dessa mesma equaçãozinha aqui, eu posso escrever o quê? Para calcular uma massa tendo volume e densidade, massa é igual a densidade vezes volume. Densidade vezes volume. Isso aqui é a equação para massa também, né, gente? Isso aqui é uma equaçãozinha para você calcular uma massa. Então é isso, tá? Eu vou calcular a massa usando essa equação. A massa dos três recipientes, das três fluidos, né? Calcula a massa. Massa 1, quanto que vale? A massa 2, quanto que vale? A massa 3, quanto que vale? Calcula essas coisas, some e multiplica pela gravidade. A gente resolve assim o exercício, tá? Eu vou terminar esse exercício no próximo pedacinho da aula. Porque esse pedacinho da aula acabou de acabar. E aí E aí E aí